Aplausos Isso soprova o paradoxo de Xenon Estamos completamente sozinhas Para sempre, sem nunca podermos tocar Pega o seu casado Vamos dar uma mão Minha mãe A vida é uma lição É a melhor que eu já vi Hoje vamos seguir Pra novelar Minha mãe Eu tive uma ótima ideia Vou perseverar Minha mãe Espere Não sabe o que falar Quando vejo Paris acelerar Vou me aproximar Da catedral Já chegou Enfim Em Notre Dame Não vai mais Minha mãe Quieta, menino A vida é uma lição Está pronta Mãe Vamos rezar Não pode me ajudar Já que não sou tão forte assim E deu pra notar E deu pra notar Que minha filha me traz mil problemas Nunca sei direito o que fazer Nunca sei direito o que fazer O filho quero ter Mas não pode me ajudar Mas ao olhar pra cima Além do vitral Você verá Que na beira Que na beira turista Vai se retirar Não pode me ajudar Não pode me ajudar Não pode me ajudar Pois não faz mal de estar Vamos amar com Deus Existe alguém lá em cima Adeus Adeus Que na beira turista Drive-se O que é isso?